Oiê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal. Você pensou que não ia ter vídeo hoje, né? Se enganou, pois eu estou aqui pra gente fofocar, pra falar aí alguns assuntos, né? Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos e também das celebridades. Mas antes da gente começar esse vídeo de hoje que eu vou falar sobre Eliana na Globo, já vai deixando aquele seu like pra me ajudar aí, por favor. Olha só, dedinho no like, se inscreva no canal pra você que também não é inscrito, ativa todas as notificações e vambora, gente. Porque o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Eliana na Globo. Já vão comentando a partir de agora aqui embaixo se vocês gostariam de ver a loira, o patrimônio aí do SBT dentro dos estúdios da Globo. Pois uma novidade, parece que tá ganhando força a ida da Eliana para a TV dos Marinhos. Olha só, a gente, quem nos acompanha aqui, pra quem não acompanha, eu falo, não tem problema. Já não é de hoje que a ida de Eliana para a TV Globo é especulada, né? A segunda informações do jornalista Alessandro Lobianco, lá do Atarde é Sua, do programa da Sônia Abrão, O nome da Eliana apareceu, inclusive, em pesquisas que a emissora realiza com a população pra ver aí quem seria o melhor nome para assumir um programa, de repente, de domingo dentro da emissora, né? Luciano Huck tá lá, tá consolidado... consolidado não. O programa vai sofrer uma reviravolta, mas a Globo não vai mexer no Luciano Huck, tá, gente? Tirem esse cavalinho da chuva. A Globo, ela quer inovar ainda mais a sua grade de programação. Neste ano que vem, a gente já tem definido que Ivete irá aos domingos. Mas quanto tempo vai durar a Ivete Sangalo aos domingos, né? A Ivete é um nome novo no domingo e deu certo com o The Mask. O problema é, o The Master Single Brasil é um formato, e formatos a gente sabe que cansa, né? Por quanto tempo a TV Globo, a Ivete Sangalo, vai conseguir sustentar aí o The Master. Então, a Globo aí se prepara já pra uma mudança, ou um novo nome pra assumir os domingos da TV Globo com o Luciano Huck, né? E ninguém mais, ninguém menos que o nome da Eliana é o mais que cogitado aí dentro da emissora pra ir pros domingos da emissora. Pra quem não sabe, a Eliana é casada com o Adriano Rico, que é um diretor grandão lá, bem grandão, fodão, vamos dizer assim, dentro da Globo, né? Ele é mais diretor do Multishow, mas ele também manda ali dentro da Globo e ele é co-co-co-co-co-ordenador, perdão, co-co-ordenador de produção do programa da Ivete Sangalo, do The Mask. Então, ele faz meio que a gerência também lá do programa, né? Pra vocês terem noção. Então, a Eliana, ela é casada com ele. Tudo isso a gente já sabe, a gente já sabe essa informação. Agora, bomba, novidade, vem agora. Porque segundo informações aí da jornalista da Tititi, lá também do programa da Sônia Abrão, ela traz com exclusividade que Eliana tem se aproximado ainda mais da alta cúpula da emissora. Segundo Marcinha Provisan, da revista Tititi, a Eliana tem feito encontros ali com a alta cúpula da emissora. Um jantarzinho aqui, um jantarzinho ali. A Eliana comprou um apartamento recentemente no Rio de Janeiro. A Eliana, ela contratou uma agência pra tirar a cara de SBT que ela tem, né? Uma agência de reformulação de imagem, né? Agências especializadas que trabalham com isso. Ela contratou essa agência. Só pra vocês terem noção, essa agência, ela reformulou a imagem da Anitta, reformulou a imagem do Tiaguinho, cuida da imagem da Juliette. Ou seja, é uma empresa muito grande, muito conceituada ali dentro do Rio de Janeiro. E a Eliana contratou essa empresa pra tirar a cara de SBT, sabe? A Eliana que é mais uma cara, sou uma mulher, sou uma apresentadora boa, de domingo, aos domingos da televisão brasileira. Sou a única e sou quem pode. E não tá mentindo, né, gente? Vamos combinar que hoje a Eliana é a única mulher realmente dentro da televisão brasileira que segura um programa de domingo. Ah, tem Xuxa. Xuxa não segura. Tem a Angélica. Gosto bastante da Angélica, mas a Angélica também não segura, gente. O que a Eliana construiu durante o SBT, a experiência que ela teve na Record e agora de novo no SBT, é uma coisa única que ela tem. O jeito dela fazer agrada muito o público e eu particularmente gosto bastante. Então, a Eliana é um case de sucesso certo e talvez agora com essa reformulação da imagem dela, essa limpeza de cara de SBT, ela tá deixando mais do que claro de que, ô Globo, estou aqui, quase vocês precisarem, por favor, me chamem, porque, né, quem sabe. Só uma informação importante, a Eliana tem contrato até o final de 2022 com o SBT. Segundo informações do jornalista André Romano do site Observatório da TV, a Eliana já estaria em renegociação com o SBT para a renovação do seu contrato e tudo indica que ela irá renovar com o SBT. Mas o martelo ainda não foi batido e a Globo, de repente, poderia estar disposta a pagar uma multa contratual para arrancar a Eliana do SBT. Quero saber os comentários de vocês, se vocês gostam da ideia da loira dos domingos e aí, de repente, para a maior emissora, né, gente? Na minha sincera opinião, e vocês podem discordar comigo, tá tudo bem. Acho que a Eliana é o momento dela migrar para a Globo, caso seja essa a oportunidade de fato, sabe? A Eliana tem tudo. A Eliana tem anos de carreira. Ela sabe fazer o programa dela como ninguém. É um sucesso comercial, com certeza. As marcas gostam muito dela, ou seja, vende bastante. Ela dá uma audiência, ou seja, também vende bastante, né? E ela sabe fazer um programa muito legal, gente. Uma coisa diferente, uma coisa mais dinâmica, uma risada aqui, uma emoçãozinha ali, um social ali. Então, acho que a Eliana precisa dar um passo maior agora, porque ela já chegou ali no patamar. No SBT, gente, vocês me perdoem, mas a Eliana não tem mais para onde crescer. Ela já chegou no auge, ela já chegou no ápice do que a emissora poderia propor para ela, né? Ela passou pela Record, a Record é uma boa emissora, voltou para o SBT. E agora, a Eliana já está mais do que preparada, efetivamente, para assumir um programa, pelo menos, ou alguns programas dentro da TV Globo. Eu gostaria que fosse um programa ao domingo, para não mudar muita coisa. Acho que a Eliana é um nome muito forte, uma mulher representando o domingo, dividindo ali com o Luciano Huck, seria mais do que incrível. A SBT é uma boa emissora, construiu a Eliana, com certeza, mas já deu, né, gente? Acho que uma hora, as pessoas, elas precisam crescer. E se a Eliana tem... a Eliana é mais do que capaz para isso. Ela passa dos limites ali do SBT. Ela já se tornou maior do que o SBT ali do programa dela. Bom, mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês podem discordar de mim. Eu quero saber o porquê que a Eliana não deve ir para a Globo, caso você discorde de mim. Por favor, hein? Ah, não quero que a Eliana vá para a Globo. Não, gente. Justifica aqui porque você não quer que a Eliana vá para a Globo. Quem sabe você me faz mudar de ideia aí, de repente, né? Mas é isso, gente. Vamos aguardar aí os próximos meses, os próximos anos. Mas eu posso garantir, com todas as letras, um namorico, uma relação entre Eliana e TV Globo já começou, tá bom? Ó, antes de sair desse vídeo, clica aí nesse like, por favor. Me ajuda aí para você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva agora. É o botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Você clica nele e ativa todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, ó. Um beijo para vocês. Eu amo vocês. Se cuidem. Tchau.